oi gente o cal hoje vou ensinar pra vocês um arranjo de canto porque tem muitos tem muitos arranjos do meu no face de canto e as pessoas falar cal como é que tu faz como é que faz para o arranjo ficar em pé aí hoje vou só mostrar o ferro é esse o ferro é esse ó tá vendo esses ferros de construção aquele mais fino não sei se é 14 eu sei que eu peço assim o mais fino de construção tá vendo aí aqui eu meço para o tamanho de um cabo de vassoura depois eu dobro essa ponta aqui pra quando você colocar dentro do caqueiro ele fixar e não ficar balançando assim ó não ficar balançando aí eu já dobrei aqui aqui tá vendo já dobrei ó ó já enrolei todo com fita com EVA eu gosto de enrolar ele primeiro para não sujar a flor aqui eu utilizei a forma biju que é essa daqui ó tá vendo eu não vou ensinar aqui em manuela na infração porque eu já tenho outros vídeos aí depois eu recortei também dessa forma você recorta dessa forma aqui agora peguei um pedaço de arame ó tá vendo um pedaço de arame do do bem a ponta e aí fui pegando a rosa mirim essa daqui ó a rosa mirim e cortei elas assim fiz porque a porque essas coisas porque a dona aqui dessas coisas ó aí eu cortei verde no caso aqui eu gastei gastei 3 eva verde desse verde limão 3 desse laranja e 2 branco aí eu fiz aqui ó enrolei ela fui intercalando aqui eu já tenho vídeos ensinando fazer não vou ensinar tá vendo aí agora vem aqui ó intercalo essas duas e vem furo aqui ó tá vendo ó como fica aí eu colo aqui depois venho risco no EVA dessa cor aqui ó no EVA dessa cor eu faço a estrelinha como já tem vários vídeos ensinando eu não vou fazer porque o arranjo é de canto aí se eu fizer cada detalhe vai demorar muito como você estava pedindo sempre pra ensinar a forma de armar e como ficava armado aí vem aqui e coloco assim ó já tem vários vídeos ensinando isso depois eu pego e enrolo com aqui aqui foi a folha universal tá vendo e vem só enrolo aqui vamos lá o que mais vocês estavam querendo saber a forma como eu armava e em que eu armava já mostrei que é nesse que é com esse ferro aqui tá vendo esse ferro de material de construção mais fino eu não sei se é 14 de chama eu sei que eu procuro um material assim o mais fino aí ele já sabe e vem aqui ó você coloca aqui e vai enrolando gente espero que quem não foi inscrito no canal se inscrevam curta aí meus vídeos compartilhe deixe seu joinha ó aí você coloca uma aí desce quatro dedos tá vendo e vem e vai colocando as outras ó pra essa seu miolo tá vendo e um detalhe essas vocês vão fazer o arame menor tá vendo a flor menor e vai ó porque essa vai ser o miolo sempre o miolo ninguém vai fazer do mesmo tamanho das outras né ó e vem rolando tá vendo e agora pega as outras coloca aqui ó depois você abre você pode fazer com de outros aí que eu tenho no meu face eu tenho outros modelos de arranjo de canto aqui ó não com essa rosa mirim mas com uns pedacinhos você vem assim abrindo ó aqui depois você vai abrindo e ajeitando viu aí você vai pegar essas folhagens ó a folhagem que você tiver desce mais um pouco tá vendo e as tiras você vai enrolando sempre com tira assim ó de EVA eu pego uma folha de EVA e corto toda em tira na mesma tonalidade da folha e agora vem aqui ó coloca aqui ó coloca aqui e coloca aqui um do lado do outro desço eu tava um pouquinho ausente aí dos vídeos mas agora eu tô votando em nome de Jesus e aqui gente fica lindo pra Natal pra quem curte aí o Natal colocar pisca no Natal eu vendo bastante pra isso pras pessoas colocarem pisca pisca aqui ó um bocado aí depois eu venho arrumando vai aqui é agora você vem com outra camada aqui eu coloquei uma e quatro aqui mais abaixo aí agora eu venho com essa e vou intercalando tá vendo colocando uma do lado da outra e olhando a altura pra não colocar uma flor mais alta do que a outra senão fica feio depois você vai abrindo direitinho depois eu vou abrir pra vocês verem porque aqui você vai só intercalando e vai olhando a altura depois é que você vai abrir aí no caso aqui eu já vou colocar cinco tá vendo na segunda camada na primeira camada cinco na segunda cinco mas a primeira tem uma acima das quatro e essa não precisa porque já tá feito o miolo aqui agora você separa quatro dedos tá vendo e vem agora com quatro dessa que é coqueiro ó tá vendo coqueiro enrolei queimei frisei tá vendo e enrolei com o próprio enviado a mesma tonalidade se você não quiser colocar essas quatro coloca mais folhagem mas aqui eu já coloco ela para economizar folhagem aí vem com quatro tá vendo ó sempre olhando a altura pra um não ficar mais alto mais alto do que a outra agora desce tá vendo agora pro natal quem curte o natal usa bastante esse arranjo para colocar pisca pisca porque ele você vai intercalando pisca pisca entre as flores e aí dá o brilho do EVA fica lindo aí agora você vem com mais duas folhagem sempre as folhagem é duas de acordo com o outro né se você quiser colocar mais folhagem aí vai ficar com o terceiro ó tá vendo e vai descendo aqui agora mais flores sempre a medida de quatro dedos tá vendo aqui eu vou descer mais um pouquinho porque já tá muito colado para não ficar também muito colado uma folha junto com a outra aí agora vem o mesmo processo tá vendo ó uma do lado da outra e olhando a altura pra não ficar uma mais baixa outra mais alta e fica feio tá vendo tá vendo e aqui cinco também viu todo assim se você quiser mais cheio aí você vai aumentar o tanto de flor entendeu quanto mais flor você botar mais cheio vai ficar eu gosto de botar só cinco mas se você quiser bem cheio de flor aí você acrescenta mais flor aí quatro dedos aí agora vem com a folhagem tá vendo com a folhagem não gente com a polqueira perdão com as quatro ó mais quatro tá vendo aí vem ó deixa eu colar aqui que a minha minha velha já acabou meu filho que tá me auxiliando porque como o arranjo é grande não tem como eu fazer na mesa vem do gatinho hoje que tá me auxiliando ele fica todo fofo quando eu chamo ele de gatinho ó ó aí vem aqui ó ó ó quatro dedos tá vendo mais flores gente quanto mais você coloca a flor fica bonita vou ver se é mais um pouquinho tá vendo se você vê que tá quatro dedos tá vendo olha como tá ficando ó as camadas aí você vai descendo mais um pouquinho pode descer de acordo o gosto a quantidade de flor também o modelo da flor também pode ser outro gente eu já fiz todo com rosa média a rosa média também fica lindo viu com a rosa média eu já fiz com a rosa G agora não tanto de flor dessa forma a rosa G já é só de frente com o mesmo ferro viu aí você faz só de frente assim pronto aí você desce depois de quatro dedos vem a folhagem aí você fica curioso né pra saber como eu colocava essas flores em que fixar essas flores aí ó as folhagem as folhagem também é a que você gostar e tiver tá vendo vamos colar aqui que é boa por isso que é bom você corta tudo aí você corta as tirinhas de EVA coloca do lado porque aí quando você for arrumar o arranjo não fica toda hora parando pra cortar tá perfeito fica mais pra perto baixa mais um pouquinho tá vendo gente aqui é minha florzinha de guerra que eu trabalho com ela aqui eu coloquei areia e terra em baixo pra não colocar todo o gesso aí vim e completei com com gesso porque porque não tem como você botar todo o gesso porque aí fica muito caro aqui eu coloquei um clássico porque porque esse caqueiro tem um suro em baixo aí se eu colocasse ia ficar caindo o pé tá vendo corta aí bota o caqueiro ó gente aí você vai acertando com a colher tá vendo pra ficar uma altura aqui no pé pra quando ele endurecer ele ficar firme tá vendo como você dobrou a ponta do ferro em baixo ele não vai ficar balançando tá vendo ele só tá balançando porque ele ainda tá mole aí agora você vem aqui e coloca duas folhagens tá vendo assim olha a altura vem com duas folhagens completas duas completas como essa daqui e coloca na frente tá vendo aqui eu tô segurando porque minha outra mão tá suja aqui ó fica na mesma altura as duas completas tá vendo agora outras assim só o miolo ó só o miolinho pra acrescentar aqui dos lados pode ser aqui o tanto que você quiser ou também pode ser toda completa assim viu aí vai ficar a gosto ou só folhagem coloca aqui e agora você pega essas folhagens ó ela vem inteira assim ó inteira assim ó aí eu venho e desemendo tá vendo já coloquei duas aqui e aqui a última e ó aqui agora eu vou só jogar os restinhos dessa rebarba da flor e botar aqui e volto com vocês aí agora aqui ó você vai recortar essas sobras tá vendo da flor recorta tudo coloca dentro do saquinho tá vendo aí agora você vem aqui eu já tenho uma boa quantidade e vou colocar aí você vem aqui ó coloca bem pra filmar tá aí pra você poder chegar mais perto ó aí você vem aqui da cor que é o arranjo ó tá vendo depois você pega um pouquinho pega cola tenais e joga aqui aí fica coladinho não cai nada na sala da pessoa só tá caindo aqui porque eu tô colocando ligeiro né pra fazer o vídeo mas você colocando com calma não vai cair assim no chão aí depois você vem com a tenais com a cola tenais e joga aí no momento vai ficar todo branco mas depois você vai ver que vai ficar normal tá vendo toda ela aqui tá com o que você fizer as flores ó e ficou desse jeito aí agora eu vou fazer o que vou começar a abrir ó você vai abrindo todas as partes tá vendo tá abrindo ó ó ó ó aqui tá vendo tá abrindo ó por isso que foi complicado que eu é mostrar esse porque ele atrapalhou e cansa e eu sozinha não tinha como filmar eu tinha que esperar um dia disponível do meu filho pra ele me ajudar ele sozinha não tem como filmar ele não esse aqui ó ele fica lindo gente fica lindo demais o vermelho eu queria ter o meu peixe todo rosa que foi pra uma festa da senhora amarelo laranja e branco vermelho tem várias folhas no meu peixe meu peixe é cláudia brilho ou cala rã tá vendo ó coloca filma ele do pé a cabeça filma assim é melhor não com o pé assim assim de lá ó tá vendo gente como ficou ele fica ó mais ou menos da minha altura é porque também eu sou muito grande não sabe eu sou grande meu menino me chama de anã mas ele fica lindo ele fica da altura no capo de vassoura espero que vocês tenham gostado curta compartilhe dê seu joinha lá viu e até o próximo tchau